Fala, cão-bara! Tudo bem com você? Eu sou o Perinho André e isso aqui é o Todo Mundo Caliente, outro review, outro tudo, outro vídeo E vamos nós, porque hoje eu quero falar de um albinho um pouquinho mais antigo, já tem tem pinça que saiu Mas tem alguns álbuns que eu vou falar até o final do ano, que eu acho importante, que eu gostei pra burro E que simplesmente eu não queria deixar em branco, e aqui eu vou falar do segundo trabalho De Elá Maria, Lani e Elit O'Connor, eu acho que eu acertei esse nome aqui, mil vezes tentando acertar e declarar isso aqui Eu tô falando da Lorde e o seu segundo trabalho, Melodrama Então, sem muito mais delongas, partiu para o review Quatro anos nos separam do primeiro trabalho de Lorde para esse segundo trabalho O Pure Heroine de 2013, aqui Melodrama de 2017 E nós vemos, do primeiro para esse segundo trabalho, uma evolução, um salto de qualidade imenso Comparado ao primeiro trabalho, por mais que o primeiro trabalho já tivesse muita qualidade Já fosse um trabalho extremamente único, com uma presença, um carisma, criatividade, uma identidade muito própria O Lorde virou o parâmetro com aquele trabalho, seja no seu jeito de dialogar ou questionar A juventude extremamente superficial, materialista, vazia, egocêntrica Não só fazer esses questionamentos, mas no seu jeito também de falar de um jeito meio ácido Crítico, soturno, e a sua sonoridade que refletia bastante isso Seja no seu jeito de cantar, de se expressar, ou nas suas próprias batidas, melodias, arranjos Eu acho que era uma coisa mais R&B, alternativo Inclusive ela é uma das, criou o parâmetro de como se fazia atualmente isso no mercado Muito ela, Lana Del Rey, The Wicked, na mesma linha, na mesma faixa Por mais que ela talvez, na minha opinião, seja a mais talentosa dos três Dream Pop, um Trip Hop, tudo ali tinha uma identidade muito reconhecível e muito única Inclusive por causa disso ganhou a Grammy, por ela também ter 16 anos E quatro anos sem a Lorde, obviamente que ia fazer falta, fez falta Teve pessoas que vai tentar suprir no meio do caminho Meninas tentaram ser Lorde ali no meio do caminho Nenhuma tão bem sucedida assim Mas algumas tentaram, algumas foram ok Mas estamos aqui com a princesinha Não é do Pop, porque ela não precisa ser isso Ela prefere ser, na verdade, aqui uma espécie de Frank Ocean Ela pretende ser, na verdade, mais poeta do que musa Ela, até esses quatro anos, talvez foi um pouco pra poder fugir E respirar um pouco do showbiz E dessa vida fútil de Los Angeles, Hollywood, estrelas, música e etc Refletir melhor nas coisas Ela viveu muita coisa nesse caminho Sofreu durante ele Tanto que aqui nesse trabalho Se no primeiro ela cantava e questionava sobre o hedonismo adolescente Aqui ela fala sobre desilusões da vida Pra ser fundamental e esse trabalho funcionar plenamente A Lorde, mesmo mudando, mesmo tendo evolução Tem uma amplitude, um escopo maior de sonoridade aqui Aqui ele, em vez de ser tão dream pop, tão R&B alternativo Ele é muito mais pop Ele flerta, ainda que com o indie, com o eletrônico E com esses estilos que eu falei antes Mas com o new wave E com o popzão, por vezes, que cai pra Madonna Taylor Swift fica entre um e outra Uma veia oitentista ali na sonoridade Muito por causa disso do Jack Antonov O produtor do álbum, ele e a Lorde Meio que fizeram sozinho tudo do álbum Letras, arranjos, melodias Estrutura de música e etc Quase intimista com o trabalho dele, o Bleachers Ele é um cara, ele entende bem como fazer esse flerte com o pop E de um jeito que não só ele deu um up Ele deu uma acrescentada Ele deu uma expandida e uma acentuada Nas características da Lorde Como não apagou elas Isso, inclusive, é uma característica muito forte Do porquê isso aqui deu certo Junto com as letras Quanto que a Lorde mantém suas convicções E até, inclusive, eu acho que é um próprio tema do álbum Porque é como se fosse o estudo da Lorde Sobre ser uma jovem mulher que encontra a sua própria convicção Em circunstâncias instáveis Ela transpõe isso para um elemento temático Ela constrói uma ideia, uma traminha Meio que no álbum Mas isso pode ser refletido, inclusive, na sua própria vida Ela vai pro mainstream Sem esquecer suas origens, suas características próprias Ela se mantém fiel e intransigente àquilo Se no primeiro álbum eu acho que faltava um certo arredondamento Às vezes ele era, talvez, arredio demais Mas que não se encaixavam as coisas ali Às vezes eu acho até chato em alguns momentos Mas eu acho que existem seus problemas Mas existem características muito interessantes E muito ricas ali E que, na minha opinião, o pop Ele encaixa e conserta algumas coisas Ao mesmo tempo que essas coisas meio esquisitas Meio soturnas Meio pessoais até Que tem ali na sonoridade da Lorde Fazem com que o pop que ela entra Que é muito genérico Que é extremamente raso Às vezes até mundo rento Às vezes muito comum Ele ganha uma vida própria E ganha uma característica muito única Uma coisa complementa a outra de um jeito muito foda Então é realmente Os aprendizados da vida Mesmo com coisas que nós não gostamos Ou que nós tenhamos que aprender Para podermos adequar Ainda assim nós podemos pegar isso Para crescimento próprio A história do álbum Se passa durante uma festa de jovens Em uma casa Quando os adultos não estão, obviamente Os convidados se pegam Tem briga Eles se amam Vão pra cama Bebem, tomam drogas ilícitas Olícitas E no meio de tudo isso A Lorde rompe com o namorado Inclusive ela passou por um término de relacionamento Nesse tempo aí Ela pensa a respeito disso Vai e volta da festa E reflete sobre como é estar só E ela aprende que às vezes dançar sozinha Às vezes você não ter a companhia do outro Não significa que é o fim do mundo Se ama mais Se conhece mais Nessas letras Ela ainda ficou mais afiada Sagaz Ainda tem o mesmo humor Ainda tem o mesmo humor Autodepreciativo E icônico de antes Quando o álbum acaba Quando as luzes se apagam Você ainda consegue Ficar com ele na cabeça E o antes Seja nas mensagens Seja nas melodias A voz da Lorde É uma grande arma Porque não só como eu disse O jeito dela se expressar Mas a voz grave dela As várias nuances Os alcances Que ela consegue ter Transmite muito bem A sensação das letras Dessa temática de festa Várias vezes Ela quer proporcionar isso A dramaticidade Até porque Melodrama na minha opinião É muito mais uma questão temática Do que propriamente sonora É muito refinado a sonoridade A própria Greenlight Eu acho que é um exemplo disso Ele vem com as batidas Fortes, ecoantes Uma coisa extremamente Como primeira música Primeiro single É a música que fala Sobre o término do namoro Mas ela é extremamente Libertária Edificante É uma música que lembra Muito a Madonna Pop Dos anos 80 Puta do hino Extremamente excitante Edificante A música vai se construindo Para momentos muito altos Muito amplos Muito grandiosos Mas há pequenos detalhes sutis Que eles vão fazendo Quebras Respiros Batidas Pausas Vazios A Sober Ela tem bastante disso É uma música que fala Sobre uma relação Se desfazendo E como isso fica claro Quando o casal Não está sobre o efeito De bebida Tem presença nessa música De elementos de sopro A Lorde faz uma Tipo uma leve Gagueira na voz Que lembra um pouco Royals Ela é meio mid-tempo Ao mesmo tempo Que é sexy E segue Duvidando do próprio Prazer Uma construção Muito interessante Talvez a música Que eu mais tenha gostado Do disco A Heart Feelings E a Loveless Que elas tem Duas partes Propravelmente dita Com sintetizadores industriais Bem Dream Pop A música O A Liability Que é uma balada Extremamente dolorosa Ela Só ela E o piano Ali Na música Ela diz Que ela precisa Se amar Primeiro Pra poder se envolver Em uma relação amorosa De uma delicadeza De uma coisa bonita E ao mesmo tempo Rasgante Que dói Cara É foda Você vê A emoção Na voz dela Nas pronúncias O jeito de entonar A música É muito foda A Homemade Dynamite Já com uma pegada Mais R&B Um refrão Viciante pra caralho Aquele D-d-d-d-d-Dynamite Isso Cara Mais pop que isso Eu não sei se poderia ser Ao mesmo tempo Ela Vocifera Mais como uma Lana Del Rey Quase cafeinada A música Tá sendo esquisita Tá sendo coisa Ao mesmo tempo Que extremamente Dançante Pulsante E caralho Nossa Como funciona E a Perfect Places Fala de adolescentes Que tomam drogas Lícitas E fazem sexo Pra esconder Algo Que falta neles Cada momento Uma surpresa Cada momento Uma coisa nova E vem aquele Refrãozão Que estoura Explode E você Cara Fica extremamente Satisfeito Pra um segundo trabalho Pra uma pessoa De 20 anos Cara É um trabalho Fantástico Fenomenal O esforço Seja pessoal Seja de produção O quanto que foi Sendo uma coisa Extremamente bem pensada Mas Extremamente íntima Quase Um divã Mais maduro Mais bem construído Mais bem resolvido É fantástico Cara Tudo aqui nesse álbum Funciona Tantos sentimentos É tão amplo E tão foda Esse álbum Nota 9 Eu só tenho palmas Pra essa menina E que venham Mais coisas fodas dela Então Não se esqueça de curtir De compartilhar De comentar aqui embaixo Pra falar o que você achou Me das porra Pela demora que eu tive Que realmente demorou muito Eu tava com várias coisas Desse review Já pronto Há um tempão Mas só consegui fazer agora Aquele beijo Aquele abraço E aquele tchau Fui Tchau 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 Tchau